Em algum momento da franquia lá de Bleach, você poderá de cara com esse cara que é a cara de um verdadeiro capitão sanguinário e que gosta de brincar de espadinhas até a morte, que é Kenpachi Zaraki. Por ser um capitão fortão do caramba, por ser uma verdadeira bússola de orientação se você estiver completamente perdido e por também ser chamado carinhosamente de Kenny ou Kenchan, convido você aqui agora para conhecer 6 fatos surpreendentes e curiosos sobre Kenpachi Zaraki, o poderoso capitão da 11ª Divisão do Gotei 13 lá em Bleach, beleza? Fato número 1 É curioso saber que Kenpachi Zaraki, ou Zaraki Kenpachi, é o atual capitão da 11ª Divisão do Gotei 13. Ele é o 11º Kenpachi ao ocupar a posição. Seu primeiro tenente foi Yatiru Kusajishi e seu atual tenente é Ikaku Madarami. E sobre Kenpachi, é curioso saber que ele leva de cerca de 2 a 5 horas para pentear o seu cabelo, porque ele leva esse tempo e cuidado para colocar os seus sininhos. E ainda sobre o seu cabelo, mais tarde descobriu-se que ele costumava lavar o seu cabelo com sabonete, algo que o irritava muito o tenente Sasakibe, que se ofereceu para tratá-lo, depois que Kenpachi nunca mais pôde fazer o seu penteado espetado bem característico, então ele tentou lavar novamente com sabão, mas não conseguiu trabalhar para ele, e é por isso que ele apareceu com outro penteado lá na saga daquele agente perdido. E ele não tem nenhuma comida favorita, mas é conhecido por odiar Natou. Fato número 2 Apesar de Kenpachi Zaraki ser referido como o 11º Kenpachi, e ter superado o 10º Kenpachi em batalha, é finalmente revelado que o 1º Kenpachi nunca foi realmente morto em um duelo, até que lutou contra Kenpachi Zaraki, colocando sua posição atual e a legitimidade de todos os títulos de Kenpachi e seus outros predecessores em questão. Fato número 3 É curioso notar que até a saga lá da Guerra Sangrenta dos Mil Anos, Kenpachi Zaraki foi o único personagem lá de Bleach que não sofreu nenhuma derrota durante esta saga em que ele foi derrotado por Will do Lloyd, um membro lá dos Van der Haas, sendo sua única derrota. No entanto, de acordo lá com Tite Kubo, naquela espécie lá de adaga, Bleach especial, né, ele esclarece que a pessoa que derrotou Kenpachi não foi o herói de Lodo, mas o líder dos Van der Haas, que é Yuat, ou como é dito lá no Japão, Yuwa Barra, que achava encarregado de derrotá-lo pessoalmente, sendo este o adversário com que ele realmente entrou em conflito. Fato número 4 Embora Kenpachi fosse inicialmente incapaz de se comunicar com sua Zanpakutou, durante a sua batalha contra a Noitora, ele mesmo afirmou que a sua espada tremia de excitação durante a luta, o que poderia simbolizar o fato de que tanto Shinigami quanto a Zanpakutou já estavam começando a alcançar algum nível de sincronia mútua, e essa sincronicidade foi mostrada após o combate com o Nohana, sendo que ela revelou que Kenpachi inconscientemente limitava o seu poder para poder prolongar os combates para poder destrutá-lo bem melhor. E pouco depois de sua luta com ela, ele finalmente mostrou ao mundo olhando com espanto, em cada lado da quarta parede, a forma liberada de sua Shikai. Fato número 5 Na história em quadrinhos, chamada Incarnate de Nick Simons, ele guarda certa semelhança com o personagem lá no capítulo 3, com Kenpachi no capítulo 311, como você está conferindo aí em sua tela. E é curioso saber também que em um episódio especial lá do Ano Novo, na Sociedade das Almas, ou Astoro Society como é conhecida, os Shinigamis preparam uma competição de pipas, entre todas elas, a 11ª Divisão participou com uma pipa semelhante ao Kenpachi. Fato número 6 Embora de forma desnecessária, Kenpachi usou seu iPad, criado por aquele Instituto de Desenvolvimento de Pesquisa lá da Sociedade das Almas, apenas para ele. Além de reduzir sua percepção de profundidade e alcance da visão, como vimos lá na página 15 do capítulo 109, ela também cela a maior parte de seu Heiriouko. Ele também usa porque adora lutar tanto que não pode lutar contra a maioria dos oponentes com uma força total brutal, né? E aproveitá-la, já que ele os derrotaria muito facilmente, com que ele ainda estaria pelo menos no mesmo nível que a maioria dos oponentes enquanto ele usa esse tapa-olho. E um fato extra, Geek! Vou falar aqui do Shikai de Kenpachi Zaraki, então se você ainda não chegou no capítulo 577 lá do mangá de Bleach, vou logo dizendo que isso aqui é um spoiler, beleza? É curioso saber, Geek, que antes de Kenpachi saber o nome da sua espada, a Sociedade das Almas acreditava que a opressora Heiatsu de Kenpachi estava forçando Nozarashi a um estado de liberação constante devido ao seu design mais elaborado, como é visto lá na página 17 do capítulo 109. E o seu comando de liberação é Engula, como podemos ver na página 11 do capítulo 577. E após a liberação, que no caso é a forma Shikai, Nozarashi assume a forma de um grande híbrido, lá daquele machado, talhador, né, de guerra, de forma bem longa, e tem uma espécie de quebra-pano de forma identificadora, e uma borla verde ligado ao topo, como é visto nas páginas 16 e 17 do capítulo 577, como você já conferiu aí em sua tela. E aí, Geek, gostou de saber se vocês fazem surpresas e curiosas sobre Kenpachi Zaraki? Goste de algum personagem lá de Bleach ou de algum outro anime? Comenta sua sugestão aqui nos comentários, beleza, Geek? Quem sabe um dia esse seu vídeo, essa sua demática, irá aparecer aqui no nosso canal, o E-Geek, beleza, Geek? Bem, era só isso mesmo que eu tenho pra falar, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo que eu disse com vocês. Alguns comentários de vocês vão aparecer aqui na tela, que é de forma bem legal, bem curiosa. Vocês vêm aqui e comentam alguma coisa bem legal em relação a alguma teoria, em relação a algum comentário bem bacana, que a gente sempre dá seus comentários, porque eles são sempre lidos, são sempre considerados, beleza, Geek? Gostou do vídeo? Conheceu o nosso canal agora? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, deixa o seu like aqui nesse vídeo que isso nos ajuda bastante. Vocês não imaginam o quanto o seu like aqui nesse vídeo, em todos os nossos vídeos, nos ajuda bastante aqui no YouTube, para que mais pessoas possam conhecer o nosso conteúdo, o E-Geek, beleza, Geek? Não se esquece, não sai aqui nesse vídeo sem deixar o like aqui nesse vídeo, porque isso nos ajuda bastante, beleza, Geek? Eu sou o Luciano Soares do canal E-Geek, e te vejo no próximo vídeo, beleza, Geek? Valeu! E aí E aí E aí E aí